Alô, alô Léo, alô, alô Léo, saudade lá na favel, eu sei que você deixou. Alô, alô Léo, alô, alô Léo, saudade lá no Arruda, é claro você deixou. Por que que o destino é cruel? O verdadeiro guerreiro não morre e se descansa. Alô Léo, saudades. Alô, alô Léo, alô, alô Léo, saudade lá na favel, eu sei que você deixou. Alô, alô Léo, alô, alô Léo, saudade lá no Arruda, eu sei que você deixou. Alô, alô Léo, alô, alô Léo, saudade na JB, eu sei que você deixou. Por que que o destino é cruel? Mas hoje eu volto aqui pra falar pra você. Mais uma covardia que aconteceu em Recife, não deu para acreditar. O bonde todo sinistro quando eu soube dar notícia. E Léo tinha morrido, vários papos que nós demos, vários papos de futuro. Felizmente faleceu, entristeceu foi todo mundo, mas o que vamos fazer? Eu temos um grande amigo, mas na vida que vivemos, volte não supera a bandida agora. Eu tô bolado, boladão, eu estou, vou falar pra todo mundo. E saudade de Léo, alô, alô Léo, alô, alô Léo, saudade lá na favel, eu sei que você deixou. Alô, alô Léo, alô Léo, alô Léo, saudade lá no arroz, eu sei que você deixou. Alô, alô Léo, alô Léo, alô Léo, saudade na JB, você deixou. Porque o destino é cruel, mas hoje eu volto aqui pra falar pra você. Mais uma covardia, aconteceu em Recife, não deu para acreditar. O bonde todo sinistro quando eu soube dar notícia. E Léo tinha morrido, vários papos que nós demos, vários papos de futuro. Ele imedio faleceu, entristeceu foi todo mundo, mas o que vamos fazer? Perdemos um grande amigo, mas na vida que vivemos, ontem não supera a bandida agora. Eu tô bolado, boladão, eu estou, vou falar pra todo mundo. E saudade de Léo, alô, alô Léo, alô, alô Léo, saudade lá na favel, eu sei que você deixou. Alô, alô Léo, alô, alô Léo, saudade lá nos pagodes, é claro você deixou. Alô, alô Léo, alô Léo, alô Léo, alô Léo, alô Léo, alô Léo, tu tá ligado? E eu divulgo, porque o destino é cruel.